Põe a cabeça pra pensar, pare de voar, põe os pés no chão Está na hora de mudar, hora de buscar outra direção Se o beijo não acende o fogo, se o desejo é pouco, se a paixão dançou O sonho não virou verdade, agora a gente sabe que não era amor Valeu, foi lindo enquanto durou, valeu, infelizmente acabou, não deu, não deu Valeu, valeu, não é difícil de se ver que valeu Procure apenas entender que não deu, não deu, mas valeu A gente até mente que ama, mas quem é que engana o próprio coração Estamos juntos e sozinhos, não tem mais carinho, falta emoção Encare de frente sem medo, não há mais segredo, é o desamor O sonho não virou verdade, a felicidade veio e não ficou Valeu, foi lindo enquanto durou, valeu, infelizmente acabou, não deu, não deu Valeu, valeu, valeu Não é difícil de se ver que valeu Procure apenas entender que não deu, não deu, mas valeu Valeu, valeu Uai, seu app de vídeos curtos